Adrenalina, preparo físico, aquecimento, ingredientes mais que perfeitos para uma boa corrida. Sem falar nos jovens, idosos, crianças, a galera estava toda reunida. A primeira maratona de revezamento do Espírito Santo bombou o domingo em Jardim Camburi. E a gente do TE, é claro, marcou presença. Preparado, alimentação leve agora de manhã para aguentar o tranco. Só 5 quilômetros só, mas precisa se cuidar um pouquinho, né? Tem que botar o ritmo forte para os outros que vierem depois, conseguirem manter o ritmo e a gente fazer um bom tempo. Mas o importante é a gente se divertir. Então amanhã é essa semana, a gente dá um piquezinho e vamos participar. Vamos ver essa festa aí, como é que vai ser. No meio do pessoal achamos o José Maria. Olha só, ele é aposentado, está em forma e ama correr. O esporte faz bem. Bem, chegou o momento de maior concentração, a largada. Entre os competidores, o nosso primeiro representante, Júlio César Soares. A prova começa. É um querendo passar o outro e... Ué, cadê o Júlio? Aí está ele, correndo e se esforçando muito para alcançar o objetivo de completar a prova. E ele consegue. Enquanto o Rodrigo acelera o passo, veja essa cena. Não precisa nem falar nada. Eu estou praticamente morto. Sabe quando um caminhão daquele de umas 20 toneladas passa por cima de você? Mas o importante é conseguir seguir na minha meta. Eu queria correr em 30 minutos e deu 30 minutos direitinho. Rodrigo chega e passa a vez para o Marcos, nosso terceiro atleta. Enquanto ele faz o percurso, uma participante especial aguarda ansiosa. Bem, a quarta participante é muito especial. É a Mônica, a única mulher da equipe do Tribuna Esporte. Mônica, expectativa aí? Muita, né? Só de saber que a Tribuna está participando desse evento e que todos nós vamos conseguir completar, porque o objetivo é esse, atividade física, saúde, completar o percurso. Por falar em mulheres na corrida, Dona Ilda foi um show à parte. Duas voltas, 10 quilômetros. 10 km. Assim, de pura adrenalina mesmo. Enquanto nossa equipe dava voltas e voltas, a maratona teve os vencedores. Nos quartetos, equipe lastes. Apesar de ser minha primeira prova de revezamento que eu faço, mas é pessoal da minha equipe mesmo, entendeu? E eu não esperava que a gente ganhava essa prova, não. Se não souberam montar uma equipe com estratégia espetacular, não vencem. O primeiro lugar entre as equipes com oito competidores. Para mim é uma satisfação muito grande, porque eles animam para a gente não parar. E nas duplas, deu Paulo Roberto Lima e Leonardo Seabra. Sempre dá erro para a gente estar participando desses eventos. Depois de mais de três horas e meia de corrida, um momento especial é a chegada da equipe do TE. Michel, fechando com chave de ouro, né? Rapaz, chave de ouro. Encarar esse sol aí, a equipe aqui unida. Tá bom demais, terminamos o percurso. Saúde é o que interessa. A festa do pódio foi de todo mundo. Supriu todas as expectativas que a gente esperava. Foram 674 atletas na prova, equipes de fora do estado. Isso foi muito bacana. Um, dois, três, Viva o Público! Um, dois, três, Viva!